Mais um teste no canal do equipamento de som automotivo H-Buster modelo HBD 7200MP Vamos diretamente a função auxiliar 2, onde foi implantada a placa de recepção Bluetooth Vamos em ajuste, Bluetooth Ligar a recepção Bluetooth Fazer uma pesquisa para o dispositivo Ele achou um item, já nomeou o item Já está conectado Ligar a música Ligar a música Apenas as funções de áudio ficam no aparelho Controle de faixa de música É no smartphone Mais à frente no vídeo eu vou mostrar como é que foi implantada a placa de recepção Bluetooth Está posicionada do lado direito do aparelho Nessa área No que está o líquido desse aparelho O design imita dois S-Meter analógicos Primeiro botão aqui, troca de função Rádio Entrada auxiliar 1, entrada auxiliar 2 Novamente o rádio Aqui pode ser feita a busca manual das emissoras Aqui são os botões de memória de 1 a 6 Pressionando o botão por alguns segundos Ele grava na memória Quando quiser novamente essa emissora É só apertar voltando memória 1 e retorna onde foi gravado O segundo botão aqui São as equalizações prontas do aparelho Ou a custom Que é a equalização Que o usuário faz Na função áudio Pode ser acessada As configurações De balanço Ou Fader Fader que jogaria o som para frente e para trás Correr Correr Veículo Ou balanço lado esquerdo e lado direito Aqui o right e o direito Aqui o left e o esquerdo Aqui o left e o esquerdo Passa uma função Base A potência desse badge A faixa de frequência 200 hertz 100 hertz 80 60 Médios Frequência dos médios E agudos E agudos Frequência do agudo Reforçador de médios, graves e agudos até metade do volume Uma espécie de compensação acústica para audição Baixo, médio ou alto E agudos Para notar que dá um reforço bem grande No som Novamente retornando o botão de áudio Temos 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 a fiei em fazer imagem frontal eu não reforço só falando dianteiro aparelho e aparece no esplêio fia acionado ou desligado subwoofer frequência da saída de subwoofer ou potência da saída de subwoofer como não tem nenhum subwoofer conectado na saída RCA próprio para essa função agora não tá atuando não dá para sentir a diferença no som então essas são as duas funções do botão áudio na equalização desse aparelho e temos a banda 2 de fm com mais 6 memórias a banda 3 fm 3 mais 6 memórias am duas bandas de am 18 memórias de am aqui tem uma função local e distante e faz perder a sensibilidade no rádio quando tem uma emissora muito forte quer neutralizar ela para não interferir nas outras ou elas não interfiram entre si na recepção do rádio bem pouco usar dessa função seleciona-se embaixo e aperta o botão da esquerda para fazer a seleção da função o botão do volume ele pode ser projetado para fora um toque novamente na posição auxiliar 2 no Bluetooth e aí Agora a função USB, colocando o pendrive nele, seleção da faixa no botão aqui de toque do lado direito No botão display, do lado esquerdo, você pode selecionar a forma com que ele apresenta as informações no display Nome de artista, nome de álbum, título, comentário, taxa de compressão do arquivo MP3 Número da pasta e número da música O relógio Botão pause ou botão mute No botão função, dá para repetir a mesma música Ou repetir a mesma pasta Ou repetir o mesmo disco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Selecionando para baixar a frente destacável aqui O botão do lado direito Pode baixar a frente, tem a entrada do CD E aí ele começa a tocar o CD player E aí E aí E aí E aí E aí Cartão SD as mesmas funções que o que o SB informações de display troca de música e esse cartão apresenta apenas uma pasta não dá para fazer troca de pasta pode usar simultaneamente todas as funções tem música no disco em sequência repete disco, busca aleatória de música no disco, SCAMP e aí e aí e aí e aí e aí e aí Com o aparelho desligado Mantendo pressionado por alguns segundos o botão DSP Aparece a função relógio no display Se pressionar o botão função Começa a atuar a função de ajuste de hora Ou minuto Movimento para cima e para baixo no botão direito O assessor de chamados os minutos Os botões laterais Mundo a função para selecionar a hora Para cima e para baixo Ajuste, aumentar ou diminuir as horas H-Booster foi uma empresa Que teve sua fundação em 1997 E se herramienta em 2015 Mundo a função de ajuste Na sequência do vídeo vai ter A forma que foi adaptada A placa de recepção Bluetooth No aparelho A mesma coisa É que eu não sei Tem um pouco mais Tem um pouco mais Que deve ser Não tem Resolução A atenção E seula A medida que eu não sentisse A lista A tra flatter E se pergunta que facilita bastante a instalação em carros que já vêm com esse conector e também porque tem a padronização das entradas de positivo e negativo e saída de canais, facilmente achar ali na internet. Saída RCA com o amplificador, saída fronte, saída para o salão traseiro rear e saída para subwoofer, mostrando que esse é um aparelho bem completo. Apesar da idade e de não ser uma marca conceituada que nem Pioneer, Panasonic, JVC, Kenwood, marcas que vendiam muito na época, quem tinha tradição do nome Gavusta era uma marca brasileira, que não existe mais. Porém, tecnologia toda chinesa. Apenas montado no Brasil. Nesse canto existe uma borracha que tampava essa entrada USB, entrada auxiliar e entrada de cartão. instalação da placa de recepção Bluetooth internamente. Apenas montado no Brasil. Antônimo rahatio. Apenas montado em carros de codecia A tampa é presa com apenas um paraforo parafuso em cima, tem mais dois parafusos dos lados para fixar a mecânica, mais dois aqui na frente que fixam a parte mecânica do CD e aqui dentro que nós vamos fixar a placa de bluetooth nossa placa de receptório bluetooth provavelmente nesse canto aqui vai ser um bom lugar para fixar a placa e aí desligou o flat cable nesse canto aqui tem um espaço e aqui aqui atrás tem uma entrada auxiliar e aqui na frente também o suficiente para a conexão do receptor bluetooth e aí e aí e aí a placa já está no local e aí e aí a placa receptório bluetooth fixada em cima da entrada de cartão SD e aí e aí e aí e aí a entrada auxiliar 2 e aí e aí e aí e aí e esse aqui o conector de saída quer dizer o conector de entrada auxiliar 2 e aí entrada auxiliar 1 e aqui na frente e aí esse rádio tem duas entradas e uma vai ficar exclusiva a placa receptora Bluetooth uma alteração a voltagem de alimentação da placa de recepção Bluetooth quando é puxada do conector USB não funciona perfeitamente porque esse conector USB só tem alimentação quando coloca um pendrive então as vezes funciona, as vezes não funciona para não ficar oscilando o sistema eu coloquei alimentação não pela mesma alimentação do USB eu coloquei um circuito integrado regulador de tensão jogando a alimentação para a placa USB que ficou um pouco para trás aqui tive que recuar ela um pouco para não atrapalhar aqui no engate da frente então ligou o rádio vem a alimentação regulador de 5V da saída da antena elétrica aqui é regulado para 5V e volta para a placa de Bluetooth e outra e aí Obrigado.